E olha, neste 14 de julho, a CPI da Covid recebeu um documento do Ministério da Saúde do Brasil com um parecer contrário ao uso de cloroquina, hidroxicloroquina e outros medicamentos do chamado Kit Covid em pacientes hospitalizados com a doença. É uma nota técnica, está sendo analisada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Sistema de Saúde e deve ser adotada como orientação para a rede pública e privada de saúde. A nota informa que medicamentos do tal kit foram testados e não mostraram benefícios clínicos. Hoje é 14 de julho. A OMS, cientistas e infectologistas têm alertado sobre a ineficácia desses medicamentos e os riscos para a saúde dos pacientes desde o segundo semestre do ano passado.